Olá os competidores para o sétimo páreo do programa, 1.600 metros na grama pesada, Brasil, Rio de Janeiro e Pódromo da Casa. Tudo pronto para a partida do grande prêmio Júlio Capuá, todos colocados, ordem para larga. Coitada, partida para o sétimo páreo, o grande prêmio Júlio Capuá vai tomar na ponta Fidedigno, número 590. Para cabeça, pescoço, meia dúzia, lá para fora, perfeito, a manhã correndo em segundo, Daniel Boni, correndo em terceiro. Seu de gradilha, enquadro, pento na FIM, quinto de uma corrida desejada. E na ponta, o cavalo Fidedigno, segundo corre, perfeito, no cavalo Daniel Boni, em terceiro. Vem ali um pouco aos furos, mesmo, bem bravecido, o cavalo Daniel Boni, o jogo vai tentando acertar. Ele continua aos furos, o Daniel Boni, muito bravo. Segunda colocação, corre, perfeito, na ponta Fidedigno, perfeito, em segundo, mais calma um pouco agora, Daniel Boni, a 12 e 3, sobre para terceiro. Na quarta colocação, correndo pento na FIM, de brigadeiro, correndo em quinto, no recorrido desejado, o cao. E na ponta, o cavalo Fidedigno, ele mantém um corre, perfeito, em segundo, a 12 e 3, Daniel Boni, correndo em terceiro. Pente na FIM, dois corpos, correndo em quinto, a cabeça, por dentro do seu de brigadeiro, correndo em quinto, desejado, o cao, correndo na última colocação. Oitocentos metros do fio, e na ponta, o cavalo Fidedigno, só que não se mexe, ele vem, diga, alô, final, frente, mantém um curva inteiro. Para a perspectiva, em segundo, Daniel Boni, em terceiro, pente na FIM, quarto, o seu de brigadeiro, em quinto, última colocação. Para o desejado, o cao, ao contornar, a curva de chegada do sétimo, para o contorno, a curva de chegada, e entra pela renal. O grande prazer, o capô é coladinho na cerca interna, pontinha nova, pontinha nova, pontinha nova, Fidedigno, em quatro, cinco, correndo em segundo, perfeito, Daniel Boni, vai avançando o rolo. Daniel Boni, tomou a segunda, perfeito, vem, correndo em terceiro, pente na FIM, quarto, o seu de brigadeiro, em quinto, desejado, o cao, e sexto, na ponta, Fidedigno, frente, as tribunas especiais, ele mantém dois corpos, em vantagem. Daniel Boni, correndo em segundo, o seu de brigadeiro, em terceiro, pente na FIM, quarto, por perfeito, vem, desejado, o cao. E na ponta, Fidedigno, vai tirando o estúdio, Dona Lúcia, ele mantém dois e três, corpos, em vantagem, vem, correndo em meio, dono, dorso, vai levar, dois e três, Daniel Boni, na dupla, cruz, ama, faz, não. Primeira colocação, para o Fidedigno, segundo, Daniel Boni, o seu de brigadeiro, pente na FIM, desejado, o cao, e sexto, um perfeito, e vento. História para uma marcação de cinco anos, da Argentina, filha de Floresta, em frio, da Benz, coroa, tem criação de Júlio, Rafael de Aragão.